Ciúmes. Esse foi o possível motivo que levou o Stéfano a matar a ex-mulher Janaína Romão. Em uma mensagem enviada por ele, a Janaína, Stéfano chega a dizer que a ex-mulher estaria evitando que as filhas vissem o pai e que isso poderia não acabar bem. E foi aqui na casa do Stéfano, no condomínio Porto Rico, em Santa Maria, que a situação terminou da pior maneira possível. Na noite de sábado, a Janaína veio buscar as filhas do casal, uma de dois e outra de quatro anos. Testemunhas disseram à polícia que eles teriam discutido. Stéfano deu cinco facadas em Janaína, nas costas e no peito. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital de Santa Maria, mas morreu no local. Já Stéfano, após o crime, saiu correndo descalço e sem camisa e até agora está foragido. Este caso é investigado como feminicídio. Segundo informações da Polícia Civil, Janaína já tinha registrado duas ocorrências por violência doméstica contra Stéfano. A mulher de 30 anos era funcionária do Ministério dos Direitos Humanos. Em nota, o ministro lamentou a morte de Janaína e manifestou apoio à família e amigos. Os casos de feminicídio têm chocado os moradores de Brasília. No mês passado, a operadora de caixa, Tawane Moraes, de 23 anos, foi espancada pelo ex-namorado, que foi preso logo em seguida. Depois de solto, em menos de 24 horas, ele esfaqueou a jovem até a morte. Em Ceilândia, no dia 4 de maio, a estudante Jéssica Lainara foi assassinada dentro da própria casa pelo ex-namorado, um policial militar. Inconformado com o término do relacionamento, Ronan Menezes Rego atirou cinco vezes contra a ex-companheira.